Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Battlepedia, no episódio de hoje, SCAR-H. Originalmente criada pela Airstall na Bélgica, a SCAR-H é uma variante da FN SCAR, contando com dois tipos de fuzil, o fuzil de assado de SCAR-L e o fuzil de batalha SCAR-H. O seu cartucho conta com 21 balas com munição 7.6251mm da Nato, uma arma extremamente agressiva de bricoil moderado capaz de eliminar um inimigo mesmo antes de ele perceber que está morto. Uma arma seguramente boa escolha para quem quer jogar de long e short range e a pontaria é algo crucial para o uso dela. A SCAR-H é uma arma desenhada para ficar entre as Assault Rifles e os DMRs, seguramente bons attachments nesta armação. Mira Coyote, pois a mira de origem pode obstruir completamente a visão periférica, empunhadora tática e o Muzzle Break. O seu reload é de 1.9 segundos munição de sobra e 2.4 segundos cartucho vazio. O rate of fire é de 620 tiros por minuto, mais uma razão para termos assegurado uma boa mira antes de usá-la. O Vida Real tem uma confiabilidade imbatível, pode ser enterrada na areia fina sem carregador, desenterrada e continuar a atirar. É uma das únicas armas do mundo que aceita dois calibres diferentes. 5,56 da NATO, versão Light ou Mark 16 e a 7,62mm da NATO, versão Heavy ou Mark 17, que permite que se tenha uma arma sniper franca ou atirador montada rapidamente a partir de um fusil ao comum. uma ótima opção para a USS Ocom cansada das trocas de calibre. Uma arma poderosa e que aparece em vários jogos de tiros como Call of Duty GTA V, Battlefield 2 e muitos outros. E por alguma razão o deve ser. Os vossos inimigos que não se deixem enganar porque apesar das estatísticas esse cara H consegue fazer estragos mesmo a quem intenciona vos estragar o dia. O meu nome é Vinny Psa e até o próximo episódio do Belo Feliz. Atuals Obrigado.